Desde o famoso deixa eu fazer a metadinha, até que o aspas era cheater no CS, hoje nós veremos as 20 maiores fake news do Valorant que todo mundo acreditou um dia. A primeira coisa que me fez ter a ideia de fazer esse vídeo foi a famosa fake news do aí mano, deixa eu fazer a metadinha que nós dois pegamos o ponto de ulti. E é óbvio que isso é mentira rapaziada, acreditem ou não, muita gente ainda cai nessa. A lógica é simples, quem inventa essa história só quer pegar o ponto de ulti pra si na malandragem. E é engraçado ver como jogadores experientes ainda são enganados com isso. Tipo uns cara que tá no Prata já faz uns 30 anos e ainda acredita nessa, tá ligado? E o pior, essa mentira se espalhou tanto que virou quase um folclore dentro do jogo. Então da próxima vez que alguém vier com essa conversa já sabe, é cilada, Bino. Há um tempo atrás uma imagem que fez muito sucesso lá no Twitter, em 2023, basicamente dizia que o Valorant iria implementar um novo sistema de honra, onde você poderia recompensar bons companheiros com elogios, e os maus companheiros tivessem honra baixa, cairiam apenas entre eles. Como se fosse um lobby diferente mesmo. Isso lembra muito o sistema de honra do LoL, que é um grande sucesso e realmente influencia o comportamento dos jogadores. Agora imagina só, você receber recompensa por ser um jogador bom, e ver os tóxicos sendo punidos jogando só entre eles, mano. Imagina um lobby só com um tóxico, mano, a briga que ia ser o dia inteiro. Seria realmente um sonho. Mas infelizmente é apenas uma fake news, mas quem sabe um dia o Riot não se inspira e traz algo assim pro Valorant também, né? E quando espalharam por aí que o Valorant teria propagandas espalhadas pelo mapa. Essa notícia causou um alvoroço com muitos jogadores criticando a ideia lá no Twitter também. Afinal, ninguém quer ser espamado com propaganda até no meio da partida, né? É claro que isso era apenas uma mentira, cabelo, do que uma montagem que alguém espalhou como se fosse verdade. A Riot é mercenária, mas tudo tem um limite, né rapaziada? Então pode ficar tranquilo, você não vai precisar se preocupar que do nada vai vir um anúncio do BK no meio do mapa. Não vai ter isso, pelo menos por enquanto. Acho que uma das fake news mais recorrentes entre os jogadores é o famoso AFK base. Os caras mentem que um jogador do outro time caiu e tá lá, paradão na base. Só pra enganar aqueles mais bobinhos. Vou falar a verdade, quem nunca foi lá conferir acabou morrendo de tonto. É uma tática velha, mas que ainda funciona em muitos casos, principalmente quando tem iniciante no lobby. Essa fake news aqui eu acho que seria interessante, tá? Um modo chamado reverso. E a ideia era basicamente aplicar um efeito de espelho nos mapas. Por exemplo, você tá na Split, se você estivesse atacando, o bombe B seria da direita pra esquerda. E isso poderia realmente fazer o jogo fluir de uma maneira diferente. Forçando a gente a se adaptar e jogar de uma forma diferente. E se pá até com novas estratégias. Porque se liga nesse clipe aqui, mano. Olha isso, já dá uma bugada na nossa cabeça. Tipo, pensar que você tem que abrir o bombe olhando pro outro lado, tá ligado? Eu acho que até daria umas estratégias completamente mirabolantes dessa forma, tá ligado? Apesar de ser o mesmo mapa. E quem nunca caiu na maldita frase do... Mano, sabia que a Anse Fogo solta fogo de verdade quando você aperta G? E você lá, na maior inocência, vai lá e aperta o G no automático. E acaba dropando sua arma pro cara da maneira mais burra possível. E é óbvio que o resto do seu time todo vai te zoar e tirar sarro contigo. Na moral, essa é uma das pegadinhas mais clássicas do Valorant. E mesmo sendo uma zoeira antiga, tem muita gente que ainda cai, tá ligado? E quando o youtuber fez esse vídeo aqui, dizendo que o Valorant iria fazer um collab com o Minecraft. E mano, fala a verdade, seria incrível. Imagina só você correndo pelo mapa com uma espada do Minis, usando uma picareta como faca. Mano, eu gastaria todo o meu dinheiro nessas skins. Mas infelizmente, isso era apenas uma concept art, feita por um fã que manja muito de 3D. Mas é uma ideia tão boa que o Riot realmente podia considerar fazer isso algum dia, né? Quem sabe, né? Imagina só, o Valorant vai punir os Instalockers. Aqueles jogadores que estiverem escolhendo Ren e Jet sem pensar no que seu time precisa, serão punidos. Não podendo escolher os personagens que mais jogam na próxima partida. Se liga nessa imagem aqui. O boneco, por exemplo, nesse aqui é o Chamber, tá com um cadeadinho. Ele não pode escolher o Chamber no Instapick, mano. E fala a real, isso resolveria um problema muito comum nas partidas. E seria muito melhor que a minha ideia. Porque, mano, isso seria tão bem-vindo, porque a minha ideia é o seguinte. Quando o cara dá Instapick em duelista, é só os outros 4 jogadores pegar duelista também e fazer 5 duelistas pro querido perder a partida. O único ruim é que você acaba perdendo o jogo. E que tal essa aqui? O Valorant vai criar uma opção pra reportar jogadores tryhards que estão jogando muito a sério. Parece piada, né? Mas essa notícia circulou e teve gente que acreditou, velho. Imagina só você ser reportado porque você tá jogando bem. Não só porque tá jogando bem, mas por tá jogando focado. Ou você reportar alguém porque o cara tá muito tryhard. O cara tá jogando de odinho. O cara tá tryhard no bagulho. O cara tá de OP e tá acabando com o jogo. Muito tryhard, tryhard. É uma ideia tão absurda que chega a ser engraçada. Obviamente que isso nunca vai acontecer. Afinal, o objetivo do jogo é ganhar. Então, não vai rolar, galera. Tem um mito também que existe. É que há punição pra Smurfs no Valorant. A Riot até diz que existe medidas contra isso. Mas a verdade é que você já ouviu falar de algum Smurf que perdeu a conta? Eu nunca ouvi falar, sendo bem sincero. E ainda existem muitos sites que vendem contas e promovem o Smurf. E isso é algo que a Riot precisa arrumar urgentemente. Mas, mano, a verdade é que ninguém toma ban por Smurf. Nem por comprar conta, nem por vender conta. Nem por criar outra conta nova só pra bater em prata. E eu até já fiz um vídeo sobre isso e por que as pessoas fazem isso. Então, mano, clica no card aqui, ó. Que você pode assistir depois, mano. Vai assistir agora, hein, mano. Pelo amor de Deus. E a real, mano, é que esses Smurfs só tão ali pra atrapalhar a gente que é do Loelo e Midielo, tá ligado? Rapaziada, você já conhece o novo botão Hype do YouTube? Se você está curtindo o nosso conteúdo, clica no botão Hype aqui, ó. Pra ajudar a gente a subir no ranking do In Alta. E isso não só vai apoiar a gente, mas também mostra o quão forte é a nossa comunidade aqui do canal, ó. Então, se você puder ajudar a gente, deixa o seu like e se inscreve também. Porque isso ajudaria demais, valeu? E por um bom tempo teve um rumor muito grande que o Aspas, que é o melhor jogador de Valorant do mundo, era cheater no Counter-Strike. Mas isso não é verdade. A verdade é que nunca foi provado que ele era cheater no CS. E, na verdade, ele foi banido lá, sim. Sim, ele foi banido. Mas não foi um ban tipo, ah, o anti-cheat pegou o ban dele. Não, foi um ban manual. A real é que o Aspas era tão absurdo no CS quanto ele é no Valorant. Mas lá, alguns jogadores e provavelmente até alguns moderadores pegaram birra com ele. Gravaram algumas partidas, mandaram ticket, resultando no banimento dele manual. Ou seja, alguém de verdade falou assim, Esse cara aqui tá chitando, provavelmente tá chitando, vou banir e foda-se. E, mano, ele era um garotinho. Ele tinha, tipo, 15, 16 anos, tá ligado? E, aliás, pra quem não lembra, isso foi bem parecido com o que aconteceu com ele no começo do Valorant. Onde muita gente suspeitava que ele era hack. Inclusive, o Saci tem uma fala muito famosa sobre isso, se liga. Todo mundo achava que ele era chita, né? Na moral, eu tô falando que você é chita pra todo mundo aqui no final do ano e demais, mano. É que ele tinha ido pra LAN no final do ano, né? Sim, ele foi no... Os caras simplesmente duvidavam das habilidades dele. Ainda bem que no Valorant ele provou apenas ser o Goat, o melhor jogador do mundo, sempre jogando limpo. E que a habilidade dele era realmente legítima, tá ligado? E aqui eu tenho uma pergunta pra você. Será que se o, aspas, não tivesse tomado ban no CS, hoje o Brasil teria mais um Major? Talvez, hein? Outra história que inventaram é que se você reportar aquele maluco suspeito do outro time que tá jogando bem, até demais, pra ser sincero, com a opção de usando botes, ele tem mais chance de ser banido. Isso foi levado adiante por algumas pessoas e uma galera realmente acreditou e essa informação foi sendo passada por aí. Mas, na real, reportar com o uso de bot ou como ultrapassa, meio que dá na mesma, tá ligado? A Riot vai analisar todas essas denúncias e, se não for sobre xingamento, ela só vai ignorar e não vai banir ninguém. E quando disseram que a Riot vai banir quem dá t-bag e quem atira no corpo por atitude antidesportiva. Imagina só, os jogadores que metem o louco sendo banidos por essas maluquices. Seria bizarro. Mas, sendo sincero, se isso acontecesse, seria muito paia, ia perder toda a graça do jogo. É a mesma coisa de você querer dar aquele trash talk no seu amigo. Trash talk, tá, rapaziada? Não ser talk. Você fazer trash talk, você dá uma provocada, pá. Então, mano, tem diferença, tá? Então, mano, ia acabar a essência de competitividade do jogo. Eu acho isso ridículo e espero que nunca aconteça mesmo. Essa aqui, muita gente acreditou quando começou a jogar. Que é o famoso... O famoso... Fica trocando de arma pra faca. Não, mano. Isso faz barulho pros inimigos. Eles ouvem. Então, aquela brincadeira de ficar trocando de arma podia denunciar a sua posição e pá, pá, pá. E, mano, a verdade é que nunca existiu isso. Nunca vão te ouvir por conta que você trocou de arma, mano. Não faz barulho pros inimigos. Então, tira isso da sua cabecinha. Os caras só passavam isso aí por conta que eles queriam que você não ficasse com a faca na mão, mano. O que tudo bem. Até faz sentido. Mas, mano... Sei lá. Outro mito é acreditar que o Instalock Reina vai carregar o seu time. Quem nunca pensou que aquele jogador que foi lá, chegou na partida, pegou a Reina instantaneamente, era um Smurf do diamante que veio pra macetar o time inimigo. Mas a maioria das vezes é só um cara querendo bancar o pica das galáxias, mas que nunca acaba jogando nada. E não é porque alguém pegou Reina que ele vai ser o FRTT. E no lançamento do CS2, a Riot postou uma imagem dizendo que novidades grandes vieriam em breve. E o pessoal já inventou que um Valorant 2 estava em desenvolvimento. Sim, um jogo de 3 anos na época, ter uma segunda versão. Mas por incrível que pareça, teve bobo achando que era verdade. Aí eu já acho que é maluquista, ligado? Existe uma crença popular de que a única configuração de sensibilidade que funciona é a sensibilidade baixa. É verdade que muitos Pro Players, eu diria que a maioria, preferem jogar com a sensibilidade baixa, mas isso não significa que seja a única maneira de ser um bom jogador. Existem diversos jogadores muito habilidosos que utilizam sensibilidade alta. Por exemplo, o FRTT, que é conhecido por usar uma configuração de sensibilidade bem acima do normal. E no final das contas, o que importa, mano, é você encontrar uma configuração que funciona melhor pra você. E a famosa frase do jogou bem, mano? Dropa aí! A verdade é que a maioria das pessoas que falam isso nem ligam se você jogou bem ou não. Apenas te elogiam pra que você drope uma arma pra ela, tá ligado? Uma tática que, olha, dá muito certo, e a real é que usam ela só pra vir uma arminha na faixa, tá ligado, meu truto? Então, fica esperto, não cai nessa conversinha afiada aí, não. Ainda existem alguns jogadores que acreditavam friamente que jogar solo em vez de jogar em duplas ou trios te fazia ganhar mais pontos devido a um suposto ajuste no matchmaking. Mas, mano, mas, mano, a real é que além de te dar a mesma quantidade de padrão de pontos, que dependem muito mais da sua habilidade do que qualquer outra coisa, e que, além disso, as suas chances de subir de ranking ainda menor, já que ganhar jogos seriam ainda mais difíceis se você jogasse sozinho do que com duplo ou trio, porque, obviamente, cair com gente que você nem sabe se é bom ou ruim. A realidade total é que o matchmaking é projetado pra equilibrar as partidas independente de você estar jogando solo ou em equipe. Então, mano, junta seus melhores a mano e vai na fé. Brimstone é pai da Killjoy. Essa fake news começou por causa da interação bem paternal entre os dois, mas a verdade é que eles apenas têm uma relação como se fossem família mesmo e são muito próximos e tal. O Brim meio que adotou a Killjoy como uma figura paterna, mas por sangue não são parentes. Eles apenas têm uma conexão muito forte. Isso foi suficiente pra muita gente achar que o Brimstone é realmente o pai dela, mas não é. Existe uma coisa mais irritante que dá um HS de Phantom e o cara simplesmente não morrer porque ela deu 140 de dano? Bem, se você concorda comigo, clica no vídeo que tá na sua tela agora porque nele nós veremos isso e mais 29 coisas mais irritantes do Valorant. Confia em mim que tu não vai se arrepender.